Música Sindhute, presente! Olá, estamos iniciando o programa Sindhute Presente, uma iniciativa do Sindhute, o Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal. Um dos sindicatos mais combativos no Ceará, na defesa dos direitos e conquistas dos trabalhadores em educação da nossa capital. Sou José Vital, da Agência de Comunicação Teia Digital, e temos o orgulho em colaborar com a comunicação do Sindhute. O programa de hoje irá dialogar sobre a campanha salarial 2020 que o Sindhute realiza em negociações com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Fortaleza. Temos duas convidadas especiais para esta conversa. A professora Ana Cristina, presidente do Sindhute, e a professora Gardênia Baima, também diretora do sindicato. As palavras iniciais da professora Ana Cristina. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde à classe trabalhadora. É com imensa satisfação que a gente inaugura mais esse canal de comunicação com os trabalhadores, que vai mobilizar, que vai trazer informações e que, enfim, vai facilitar a resistência e a luta. Também temos a participação e a presença da professora Gardênia Baima para a sua mensagem inicial aos professores que estão acompanhando em tempo real o programa Sindhute Presente, transmitido simultaneamente pelo site do Sindhute, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo canal do Sindhute no YouTube. Professora Gardênia. Olá, boa tarde, companheiras, companheiros. Mais uma vez o Sindhute com a preocupação de estar pertinho de você, pertinho da escola, nos comunicando, levando a todos vocês as nossas preocupações, as nossas contribuições. Esperamos que esse programa seja mais uma forma de estarmos próximos, de estarmos no chão da escola. Professora Ana Cristina, gostaria de que nessa introdução houvesse uma contextualização de como está sendo a campanha salarial, a realização dessas assembleias tão expressivas do Sindhute e a pauta de reivindicações, resultado de bastante importantes para que todos os professores possam se situar. A nossa pauta de reivindicação foi aprovada ano passado, Vital, em outubro. É uma pauta extensa, é uma pauta com reivindicações nacionais, com reivindicações locais, municipais, mas também com uma política permanente. A gente defende até a democracia como o lanche do professor, só para ter um exemplo. Nesse primeiro momento, nós focamos na pauta financeira. Por quê? Porque, como é ano eleitoral, a gente tem um prazo legal de reajuste. E, como a data base é janeiro, a pauta financeira é no mês de fevereiro. Janeiro e fevereiro é a prioridade aqui do sindicato. Então, nós tivemos uma assembleia em outubro, que aprovou a pauta, e tivemos uma assembleia no dia 27 de janeiro, que determinou um indicativo de greve para o dia 5, caso a prefeitura não apresentasse a proposta. Uma proposta de implantação do piso. Nós tivemos uma audiência com o prefeito, que essa audiência já foi uma conquista da categoria, da greve, porque o prefeito disse, no primeiro momento, que não teria audiência com as categorias em greve. E a gente, com o indicativo de greve, conseguiu a audiência e conseguimos uma proposta da prefeitura. Uma assembleia histórica, com mais de 4 mil professores na Câmara Municipal de Fortaleza, nós recebemos do prefeito, na noite anterior, uma proposta e levamos para a assembleia. Eu avaliei como a melhor assembleia, talvez, da década do Sindicato. Primeiro porque a categoria estava em massa nessa assembleia, o que a gente acha muito importante, o que a gente entende que é resultado da nossa mobilização. O Sindicato vem ocupando as ruas da cidade de Fortaleza há muito tempo, não é de hoje. Ano passado, tivemos um ano histórico, um ano mensalmente com atividades de paralisações com pautas nacionais. E aí, esta assembleia aprovou a suspensão da greve. É importante dizer isso, que o que foi aprovado pela assembleia foi a suspensão da greve, não foi a proposta do prefeito, ninguém vai aprovar uma proposta que descumpra o direito da classe trabalhadora. O prefeito apresentou uma proposta de 4,32% em janeiro e 8,1775% em setembro, mas isso é inaceitável, porque nós temos uma data base, além de inaceitável, é ilegal. O prefeito não pode, é um princípio da administração pública, é a legalidade. Então, se a lei 11.738, que é a lei do piso, determina a data base de janeiro, não tem outra proposta a não ser cumprir a data base. A categoria suspendeu a greve, já que ele sinalizou, mesmo que parcelado, mesmo com o descumprimento da data base, o reajuste em setembro, e vai judicializar o retroativo. Perfeito. Professora Gardênia Baimão, um aspecto bastante interessante que chamou a atenção foi a participação direta dos professores aposentados, inclusive com a realização de uma grande atividade prévia, muito expressiva. Como é essa participação, como está sendo essa visão do Sindyute sobre os aposentados? Pois é, os aposentados são aqueles que ajudaram a construir com muitas mãos este sindicato, nas ruas, nas mobilizações. Então, eles já são experimentados na luta, temperados na luta. E com o que está acontecendo em todo o Brasil, discutindo com outros sindicatos, acompanhando a campanha salarial através da CNTE em todo o Brasil, nós estamos vendo o que está acontecendo nas campanhas salariais. São os aposentados que não têm reajuste, são aqueles que estão ameaçados de perder os direitos conquistados. Inclusive, há estados que pagam um mês sim, um mês não, aos aposentados. E a nossa preocupação cresceu diante dessa situação. Nós sempre tivemos atividades com professores aposentados participando, mas, nesse momento da campanha salarial, nós realizamos atividades específicas. Então, realizamos uma grande plenária, um convocando o outro. E foi uma plenária extremamente participativa na academia do professor. Nós discutimos a situação dos aposentados no Brasil. é uma conjuntura muito perversa, porque é um momento em que você pensa que vai estar mais despreocupado, produzindo outras coisas na vida e vai ter que voltar às ruas para assegurar o que já foi conquistado, para perder menos. Então, os aposentados vieram, atenderam ao chamado, mais uma vez, do Sindyute e participaram, inclusive, da grande manifestação e da grande assembleia que foi realizada para a discussão da proposta da prefeitura. Então, continuaremos com outras atividades. Formamos um grupo de aposentados no WhatsApp. Estamos nos comunicando permanentemente. e, claro, como já fizemos outras vezes, estaremos na rua, na luta, somando com os companheiros da ativa para manter o que foi conquista nossa durante muito tempo, sobretudo o piso, que há 20 anos fizemos a luta, conquistamos e agora estamos de mãos dadas com os companheiros da ativa, os que estão construindo hoje a educação pública gratuita e de qualidade social nas escolas municipais. Estamos juntos. Nós nos aposentamos, eu tenho dito, da escola. Professora Ana Cristina, com esses informes iniciais a respeito à campanha salarial, o que se percebe é que a própria pauta de reivindicações, ela foi bastante abrangente. Como é, neste momento, pós decisão da categoria referente à questão do percentual de reajuste, mas inúmeras outras questões específicas também foram apresentadas à Secretaria Municipal de Educação e à Prefeitura. Como é, neste momento, a ação do Sindicato, frente a esse conjunto de demandas e de lutas que continuam? Então, a dinâmica do sindicato é de reuniões quinzenais na Prefeitura. Nós enviamos uma pauta e a Prefeitura nos responde a esta pauta. E pauta esta que é retirada da pauta aprovada em outubro, a pauta aprovada pela nossa plenária, que é a Assembleia da Campanha Salarial. Então, nós tivemos uma audiência já após aquela Assembleia, uma audiência na SME com a Secretária de Educação, com a Dalila, onde tratamos de alguns pontos da maior importância. Ponto 1, a questão dos professores substitutos. Esse ano, os professores substitutos vêm sendo muito maltratados pela gestão municipal. Primeiro, na lotação, que houve bastante tumulto. Talvez tenha sido o pior processo de lotação dos professores substitutos. Depois, na questão das férias do substituto, muita divergência de entendimento de escola para escola. E agora, eles bastante preocupados com salários, com risco de não receber os salários, porque não receberam integralmente. E a SME tem um problema grande de comunicação. As pessoas não entendem o que está acontecendo, o que estão recebendo, por falta de comunicação. Então, nós pautamos essa questão dos professores substitutos e o processo de convocação dos professores substitutos. Agora, no dia 27 de fevereiro, vários contratos vão findar, os professores receberão a rescisão, mas esses professores já estão lotados, os que passaram no edital 104, e devem, na sequência, já assumirem. E os demais, que vão vencer em março, já serão convocados agora, no final de fevereiro, começo de março, para, encerrado, eles também já estarem comemorando e poder assumir. Os professores substitutos têm se preocupado com a assinatura do contrato. Foi outro ponto que pautamos com o secretário. Não pode assinar dois contratos. Um contrato só pode ser assinado depois de ter encerrado o contrato anterior. Mas, nós recebemos a relação de todos os professores substitutos e todos do edital 104, com certeza, serão convocados este ano. Também pautamos a questão da suplementação, que a Prefeitura nos deu um prazo. Os processos já existentes serem concluídos até o dia 30 de março e também uma nova convocação para efetivação definitiva das suplementações no mesmo prazo, no prazo do 30 de março. Acompanhamos as escolas que estão em obras, estamos fazendo esse serviço. Essas obras já é uma vitória da categoria. A Prefeitura vem desenvolvendo uma política de requalificação a partir da greve de 2017, onde nós conseguimos, no decílio de greve, que a Prefeitura elaborasse uma agenda de requalificação dessas unidades escolares. nós também conseguimos. E a questão das escolas que estão sendo vítimas da criminalidade do Estado. A partir de agora, vamos ter experimentalmente um processo de monitoramento de câmeras para garantir a segurança das escolas, inicialmente com algumas escolas, não com todas, mas nesse sentido de que os professores possam sentir segurança no local de trabalho. E também convocando as ações judiciais de reparação de danos materiais e danos psicológicos nesses professores que estão sendo surpreendidos com cenas de violência dentro das unidades escolares. No programa Sindhute Presente, os professores colaboraram de várias formas, através de perguntas prévias que foram mandadas por e-mail e também através de alguns vídeos que vocês poderão acompanhar com estas perguntas. Uma primeira pergunta mandada pelo professor Eric Santos, ele é professor de língua inglesa, ele pergunta como será o processo de depuração. Em que pé essa discussão se encontra? Essa pauta, companheiro Eric, será uma pauta prioritária esse ano. Por que a importância dessa pauta? Nós estamos com uma reforma administrativa no Congresso Nacional que, entre outras maldades, prevê a redução de 25% do serviço público e no serviço público municipal, estadual e federal. Então, nessa perspectiva, já se vê que redução de 25% do serviço público não contempla nenhuma suplementação definitiva, nem muito menos um concurso. Então, nós temos urgência em garantir a efetivação da suplementação de todos os professores que, ora, estão nessa situação de suplementação temporária, de carência temporária. O que é que vai acontecer? Nós vamos, até o dia 30 de março, os que estão já em processo das vagas publicadas no ano passado pela SME, o processo será concluído e, nesse mesmo 30 de março, haverá novas convocações. O que é que tem que fazer? Aguardar a lista de carência para que os professores dessas áreas das carências publicadas possam entrar com o processo de suplementação. Quem entrou e ficou arquivado deve entrar novamente. Só entra com o processo quando é publicada a relação de carência definitiva. Professora Gardênia, a professora Marta Dantas mandou também por e-mail uma pergunta bastante interessante. Ela constata que a própria Prefeitura de Fortaleza reconhece, por dados, os avanços significativos no desempenho escolar. Entretanto, ela observa que existe a necessidade de uma política de valorização dos profissionais da educação da Prefeitura de Fortaleza. Qual a sua opinião sobre esta questão? Pois é, é uma grande contradição quando a Prefeitura comemora números, comemora resultados e, ao mesmo tempo, não implanta a lei do piso salarial do magistério. Divide a proposta de duas vezes, como foi apresentada recentemente pelo prefeito de Fortaleza. Mas essa questão da desvalorização não está só na questão dos resultados. Ela tem outras implicações. Por exemplo, quando você não adequa uma escola para um trabalho mais qualificado, você está desvalorizando o professor, o aluno. Quando você não promove a categoria no seu plano de cargos e carreira da forma como deve ser, tem que ser a partir de uma greve, tem que ser a partir de uma negociação. Você, evidentemente, não conceitua o que é desvalorização. São várias formas que se percebe a desvalorização e esse não é um fenômeno municipal. Na verdade, isso está dentro de uma política mais geral, uma política macro, que é concebida pelos poderes, que diz respeito à redução do Estado, diz respeito a uma política mínima para ser implementada pelo Estado, que reduz drasticamente para a população o serviço social. Então, nós temos feito essa denúncia, nós temos transformado a nossa pauta de reivindicação no avesso dessa política de redução do Estado para o Estado mínimo. Nós temos combatido, a partir daí, o processo de privatização que está avançado no serviço público. Essa é uma discussão que nós queremos pautar. Temos feito esse debate com o Conselho de Representantes da categoria, esse debate tem se multiplicado nas escolas e nós achamos, sim, que em todos os aspectos, desde as questões funcionais, salariais e das condições de trabalho, o profissional do magistério, não só o professor, mas o especialista, o assistente, todos aqueles que fazem a escola, devem ser valorizados, porque prestar um serviço público à população não é da nossa vontade. O nosso fazer pedagógico depende, sobretudo, das nossas condições de trabalho, de uma boa remuneração, e é para isso e por isso que lutamos. O programa Sindhute Presente está sendo transmitido simultaneamente pelo site do Sindhute, www.sindhute.org.br, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo canal do Sindhute no YouTube. Nós agora teremos a primeira participação em vídeo à professora Ana Paula, que mandou a sua pergunta. Nós tivemos aí dois grandes movimentos culminando na Assembleia, cujo conteúdo a categoria decidiu por aceitar uma proposta do prefeito Roberto Cláudio de vincular pagamento de 8,17,75% do nosso piso salarial em setembro para que caia na folha de outubro. Isso foi decisão da categoria, tendo em vista que nós já havíamos, já tinha sido repassado os 4,31%. Bom, a minha pergunta é o seguinte, como é que o prefeito vai dar aumento em setembro sem configurar estratégia de campanha eleitoral? Mais ainda, né? Caso algum partido conteste junto ao Ministério Público essa decisão que já foi, inclusive, votada na Câmara, como é que fica? Como é que nós, professores, ficaremos, como é que a categoria irá ficar diante de algum contratempo que possa ocorrer nesse sentido? Essa é uma dúvida que me tem, de certa maneira, tirado alguns momentos de reflexão e que eu tenho compartilhado com algumas colegas e a gente tem pensado nisso. Claro que na Assembleia nós ficamos também atentos a um estado de greve em virtude de alguma... algo que possa ocorrer e que nos tire algum direito já garantido. Bom, essa é a minha pergunta. Espero que seja respondida minimamente. Respondida minimamente. Obrigada. Professora Ana Cristina, por gentileza. Olá, Ana Paula. Obrigada pela pergunta. Então, vamos lá. É oportuna a preocupação da Ana Paula. Como eu disse no começo, o nosso reajuste tem prazo e esse prazo é determinado pela lei eleitoral. No entanto, como a própria Ana Paula atesta, essa lei já foi aprovada, o reajuste já foi aprovado, inclusive, neste reajuste aprovado, que deve ser sancionado esta semana pelo prefeito, já está determinando, antes da lei eleitoral, do período eleitoral, que a outra parcela, que se trata de parcela, em função da lei nacional, será paga em setembro. Então, já houve isso em anos anteriores. Aliás, o prefeito Roberto Cláudio é o campeão do papel de parcelamento e ações de judícia que nós já estamos tramitando e com a esperança de ter esse ganho o quanto antes para que os trabalhadores sejam ressacidos das suas perdas salariais. Agora, temos uma segunda pergunta que veio de uma forma, inclusive, bastante original, através, encaminhada pela professora Iara. Boa tarde, meu nome é Iara, eu sou professora da educação infantil do C. João e o do 1, da regional 5, distrito 4. Em forma de verso, eu aqui vou perguntar por que não incorporam nossa regência e nos fazem acreditar que somos importantes até mesmo após aposentar e a criança especial não merece o seu valor ficando em salas lotadas sem ser vista como autor, pois é impossível a atenção completa do professor. obrigada e boa tarde. Muito obrigado à professora Iara, por gentileza, Gardênia. Pois é, a professora Ana Cristina tem por muitas vezes feito esse debate, um debate justo. e eu tenho certeza que, ao ser aprovada a incorporação do percentual da nossa regência de 20% ao salário, porque essa é uma proposta nossa, da categoria, através de Assembleia Geral, ao ser aprovada a categoria, começa a entender a importância de, num cenário como o que vivemos hoje, que não se leva mais gratificação para a aposentadoria, de que é necessário que nós possamos estar acelerando esse debate com a Prefeitura de Fortaleza. É claro que alguns professores que ainda pensam que isso não é vantagem, pensam porque tiveram experiência tempos atrás de incorporação de parte da regência para a complementação do valor do piso salarial. Mas não é isso que nós discutimos. Nós discutimos a implantação do percentual publicado pelo MEC para o piso salarial e discutimos, para além disso, a incorporação da regência, que é hoje, no município de Fortaleza, de 20% ao vencimento base, para que nós possamos assegurar essa regência e, obviamente, você incorporando a regência ao vencimento base, tudo vai incidir sobre um salário maior, porque você aumenta o vencimento base. Além disso, isso diz muito aos aposentados, nós temos feito esse debate, até porque, onde não há intenção das prefeituras de conceder o reajuste, eles têm feito isso nas regências e tal, usurpando, inclusive, a implantação do piso nacional de salário. Então, é claro que nós estamos tendo como prioridade também a incorporação da regência para que nós possamos garantir, no vencimento base, o que pode ser descartado a qualquer momento, enquanto gratificação por esses governos. Professora Ana Cristina. Complementando o que a companheira Gardena coloca, a opção é de segurança. Hoje, nós, quem podíamos imaginar um dia que nós pudéssemos perder a aposentadoria espacial e isso aconteceu. agora, os diretores de escola, os coordenadores de escola, perderam, por uma emenda constitucional, o direito de incorporar a gratificação que se tem em mais de 10 anos de cargo comissionado. Então, é princípio da reforma da Previdência não incorporar nenhuma gratificação. Então, hoje, nós estamos correndo o risco de perder, a qualquer momento, por uma emenda constitucional ou mesmo por um decreto a regência de classe e que seria uma diminuição de 20% dos nossos salários. Então, tem gente essa segurança e a gente se coloca à disposição para que os companheiros possam vir a dizer o porquê que não tem essa segurança. Porque nós, no rumo dessas retiradas de direitos, desses ataques aos direitos, a regência será o próximo alvo por estar fora do vencimento base. Uma das referências de representação do Sindiute é ter uma equipe jurídica experiente e altamente qualificada para orientar e defender os professores nos seus direitos. Se você ainda não é sindicalizado, venha integrar o Sindiute e contar com essa força do nosso departamento jurídico para a valorização e respeito dos seus direitos e conquistas. Agora, teremos o quadro Jurídico Esclarece com Natália Guilherme. Olá, professor e professora do município de Fortaleza. Eu sou Natália, advogada e coordenadora do jurídico do Sindiute e vim trazer alguns esclarecimentos. Recentemente, tivemos uma negociação com a Prefeitura de Fortaleza acerca do PISO 2020. O reajuste divulgado pelo MEC foi no percentual de 12,84 e reivindicamos que o percentual seja aplicado retroativa à data base de 1º de janeiro de 2020, conforme a Lei do PISO de 2008. A Prefeitura de Fortaleza nos trouxe uma proposta, proposta de 4,31 de janeiro a setembro de 2020 e, a partir de setembro, que é pago na Folha de Outubro, o reajuste complementar, totalizando 12,84. Nós entendemos que é direito do professor o retroativo à data base de janeiro e estamos ajuizando a ação judicial cobrando o retroativo. No que diz respeito ao reajuste 2017, que tivemos reajuste zero, o percentual divulgado pelo MEC foi 7,64. Ajuizaremos a ação judicial cobrando 7,64 retroativa à data base de 1º de janeiro de 2017. Aproveito para informar também que o jurídico do Sindicute atende todas as terças, quartas e quintas de 8h às 5h da tarde sem pausa para almoço. E convido você, professor, professora, lotada em unidade escolar que ainda não deu entrada no seu processo do abono de férias para trazer documentação. Professores do horário noturno estão recebendo documentação para dar entrada na ação de adicional noturno, que corresponde a 20% em cima da remuneração de urna. Nós também recebemos uma pergunta através do Facebook da professora Auri Costa. E ela pergunta como que vai ser a luta pelo precatório do Fundef nesse ano de 2020? Essa luta do precatório do Fundef ela já está judicializada. desde a greve de 2016. Nós recebemos o Fortaleza recebeu. O Fundeb ele tem uma subvinculação que determina que 60% do Fundeb é do magistério. E o prefeito na ilegalidade não reconhece a subvinculação da lei. Nós estamos na justiça já bastante avançado e como está judicializado nós estamos fazendo a pressão na luta pressão inclusive em ano eleitoral que o prefeito precisa reconhecer e pagar o que deve aos professores e temos também uma tramitação judicial em curso. O professor Nessa pauta foram discutidos vários assuntos dentre eles entrou a questão da gratificação. Caso a gratificação não seja incorporada nós a perderemos futuramente em curto médio ou a longo prazo? Professor Ana Cristina. Quem souber morre, né? No rumo que as coisas estão é uma pergunta a pergunta mais difícil do programa foi esta está acontecendo muito rápido você viu que a terceirização já foi aprovada a reforma da previdência já está quase que concluída com a PEC paralela deve ser concluída ainda este ano a reforma administrativa a reforma fiscal então é realmente o fim do mundo a gente não tem como precisar quando isso vai acontecer o que a gente pode dizer é um princípio desse governo retirar direitos já foi retirada a incorporação da gratificação do cargo comissionado de professores com mais de 10 anos com ela com mais de 20 anos com ela hoje está determinado por uma emenda constitucional que os coordenadores não vão incorporar que os diretores não vão incorporar que os diretores de hospitais que os carros comissionados do legislativo do executivo e do judiciário não incorporarão mais a gratificação de exercício de função gratificada então assim se os amigos dos reis do rei está perdendo o direito imagine nós professores então isso pode acontecer a qualquer momento e não há nenhuma intenção de nenhum governo de incorporar a intenção deles é vir de cima para baixo o fim da gratificação e uma redução de 20% do salário uma outra participação da professora Creuza Elides que mandou a sua pergunta também por vídeo Creuza Elides assistente de educação infantil de Fortaleza vim aqui fazer uma pergunta Ana Cristina sobre a pauta de 2020 das assistentes de educação infantil primeiro são os PCCs da educação depois os direitos estruturados do magistério a isonomia salarial a formação continuada e o concurso público vista que o concurso público tem que ser esse ano pois é ano político e nós sabemos que até março poderia realizar esse concurso porque depois de março não haverá mais concurso por causa do ano eleitoral e nós assistentes de educação infantil gostaríamos de saber simples de saber como está ótimo muito obrigado a professora Creuza Elides professora Ana Cristina Creuza Elides está bem informada é uma companheira representante de escola como assistente de educação infantil ela representa o C que ela trabalha e está bem informada da pauta a pauta é essa e como eu disse para vocês iniciamos pela pauta financeira e nas reuniões quinzenais nós estamos levando as outras pautas de 15 em 15 dias numa reunião com a SMA nós elegemos os pontos e a prefeitura responde aos pontos dados então nós paralelamente nós devemos estar chamando uma plenária das professoras assistentes da educação infantil para ter luta porque não adianta colocar no papel se não houver mobilização e luta e aí eu tenho certeza que as assistentes à educação infantil vão estar todas como estiveram agora nos últimos dias de mobilização no dia 5 e 6 5 no passo municipal e 6 na câmara vão estar dia 20 na praça da imprensa organizadas lutando contra a reforma da administrativa porque a reforma da administrativa não prevê nem concurso acontecendo isso não haverá mais concurso no país haverá demissão do serviço do servidor público haverá perda da estabilidade então a gente precisa entender que a pauta nacional determina a pauta municipal o sindiúte pratica um sindicalismo de base que incentiva a participação dos professores de cada uma das quase 600 unidades escolares da rede pública municipal em fortaleza um sindicalismo avançado para os desafios do mundo do trabalho no século 21 em cada escola ou creche os professores elegem seus representantes de escola para atuar juntamente com o sindicato veja agora o quadro representante de escola representante de escola a força do nosso movimento são os professores eleitos em cada uma das mais de 600 unidades escolares de fortaleza eu sou a representante da escola Antônia Maria de Lima aqui da regional 5 fica próximo a UPA essa escola consta com 40 funcionários e cerca de 570 alunos e digo de coração que faço esse papel por amor representando a categoria em todos os seus sentidos por quê? porque é assim que a gente consegue a união de todos levando as demandas até o sindicato trazendo também as formações os conhecimentos e nisso eu consegui até fazer com que uma amiga que não gostava de sindicatos ela ontem se filiasse porque eu disse a ela o quê? que o nosso sindicato é democrático que nós podemos ter nossas próprias ideias nossas convicções uma das nossas grandes vitórias hoje foi exatamente porque nós ganhamos o nosso reajuste e isso devido o quê? a união da categoria tanto dos substitutos como dos terceirizados como dos efetivos quero também agradecer a Ana Cristina o Wellington a Gardênia por todos esses anos de luta ao nosso lado é importante também destacar nesse momento a relação dos professores com a comunidade porque nós juntamente com os pais é que conseguimos esses movimentos quando ocorre alguma paralisação o que é que nós primeiros fazemos? nos juntamos aos pais para comunicá-los dificilmente algum diz não porque a visão em si é de nós termos uma escola pública de qualidade que atenda realmente a comunidade no seu todo representante de escola a força do nosso movimento são os professores eleitos em cada uma das mais de 600 unidades escolares de Fortaleza professora Gardênia como tem sido essa experiência do sindiúte com esta iniciativa dos representantes de escolas? pois é quando nós dizemos o sindiúte somos nós a nossa força e a nossa voz nós estamos querendo dizer que o sindicato é a sua direção e a sua base organizada é isso que constrói a nossa luta a nossa organização sobretudo as nossas conquistas então nós temos representação em todas as escolas e centros de educação infantil os representantes de escola são aqueles que fazem o elo entre o sindicato a sua direção e a base temos reunido temos reunido regularmente essa representação inclusive passamos o dia todo debatendo sobre as demandas da conjuntura o que traz a categoria da escola do debate na escola aquela escola recém-inaugurada que ainda não tem o seu representante está elegendo nesse processo de construção e o conselho de representantes para nós é justamente aquela instância onde se aprende onde se discute onde se decide é este conselho de representantes que faz o sindicato um sindicato extremamente democrático um sindicato que tem a sua representação de base um sindicato que constrói diretoria e base a política para os trabalhadores em educação em Fortaleza nós recebemos previamente uma comunicação de uma professora dizendo que em função do horário de aula dela ela não poderia nesse exato momento estar assistindo nós queremos esclarecer que o programa vai já está disponível hoje à noite por exemplo e você poderá assistir a íntegra do programa Sindicato Presente no Facebook no Twitter e também no canal do Youtube Cristina o professor Luan Ferreira nos mandou uma pergunta por e-mail onde ele destaca a importância de investir na qualificação dos professores e ele perguntou se há alguma novidade de uma luta que o Sindicato tem desenvolvido sobre a licença para os professores para a realização de mestrado e doutorado é importante a gente frisar que o estudo para o professor não é uma opção é obrigatório é uma condição do trabalho é a continuidade dos nossos estudos então assim nós há muito tempo vimos aqui lutando por uma política de formação dos professores hoje nós temos a academia do professor e o próprio terço da oratividade tem esta função de formação continuada nós estamos a prefeitura nós conseguimos na greve de 2017 bolsas para mestrado e o deputado o Gilvão Alencar atendeu essa nossa reivindicação com financiamento dessas bolsas que devem começar ainda este ano em Fortaleza e ainda está pendente a liberação integral dos professores nós não podemos admitir que a prefeitura para os cursos de mestrado organizados aqui realizados na capital que o professor tem apenas metade da carga horária porque metade da carga horária eles estão nos créditos do mestrado eles precisam também de uma carga horária completa para os trabalhos de pesquisa nós estamos nessa luta permanente e devemos também estar chamando uma plenária está na pauta deve entrar na pauta quinzenal com SME para a gente ver se avança em algumas questões mas também na pauta de luta com a convocação dos companheiros com interesse em mestrado e doutorado ainda no mês de março o sindiute compreende a importância o sindiute compreende a importância da solidariedade entre quem trabalha na educação pública e os trabalhadores de outras categorias profissionais da cidade e do campo por isso soma forças sendo filiado a CNTE Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e também a CUT Central Única dos Trabalhadores veja agora a mensagem especial para os professores de Fortaleza encaminhado pelo presidente da CNTE o professor Heleno Araújo companheiras e companheiros do sindiute Fortaleza Ceará eu quero saudar a iniciativa da direção do sindicato em criar mais esse espaço de comunicação com a nossa categoria isso vem ao encontro do eixo de aprimoramento da comunicação dos nossos sindicatos filiados da CNTE uma iniciativa importante ter esse canal de articulação de interlocução de comunicação direta com a nossa categoria e com toda a comunidade escolar esse é um espaço mobilizador um espaço de formação política importante que o sindicato toma essa iniciativa por isso quero parabenizar toda a direção a companheira Ana Cristina pelo trabalho pela iniciativa e desejo que esse canal de comunicação novo que o sindicato está colocando à disposição da nossa categoria e da comunidade escolar seja de fato sucesso tem uma boa repercussão e para isso é importante que cada trabalhadora cada trabalhador em educação divulgue ao máximo porque é um canal importante para Fortaleza para o Ceará para o Brasil e para o mundo por isso contamos com essa grande audiência essa grande mobilização e uma boa utilização desse canal de formação sigamos juntos firmes na luta professora Ana Cristina além de presidente do sindicato também dedica boa parte do seu tempo como integrante da executiva nacional da confederação nacional dos trabalhadores da educação professora Ana Cristina a CMT tem já agenda para a próxima semana nós da direção executiva aprovamos nacionalmente ocuparmos as ruas no carnaval num pré-carnaval em defesa do serviço público o serviço público conceituado pelo ministro da economia de um serviço de parasitas então essa resposta nós vamos dar na mobilização então dia 20 8 horas da manhã na praça da imprensa os trabalhadores em educação aqui de Fortaleza e no Brasil todo estarão no bloco da educação com nosso patrono Paulo Freire e no dia 18 de março a CMT convoca a greve nacional que nós estaremos defendendo o novo Fundeb porque é importante que se diga não haverá pecunias não haverá suplementação não haverá educação pública se não houver o financiamento e a aprovação de uma nova lei do novo Fundeb já que o velho vai acabar em dezembro nós temos também agora uma participação do professor Henrique que também mandou a sua pergunta através de um vídeo Olá eu sou o professor Henrique do Distrito 1 lotado na Escola Moura Brasil da qual também sou representante no sindicato e gostaria de aproveitar esse espaço para estar lançando algumas perguntas para o Sindicute da pauta dos substitutos em primeiro lugar eu gostaria de saber como andam as negociações com a prefeitura e com a Secretaria Municipal de Educação sobre o concurso público depois eu gostaria de saber também como andam a reivindicação de alguns direitos básicos que nós já tivemos e que nós perdemos como a carteira assinada o FGTS direito ao IPM não é isso? e também gostaríamos de pleitear algumas outras coisas como também a questão de nós ganharmos de acordo com a nossa titulação seja especialista seja mestre seja doutor gostaria de saber como andam essas coisas entre Sindicute e SME obrigado professor Ana Cristina se a gente pudesse avaliar esse governo eu acho que o ponto mais negativo dessa gestão se a gente pode estar analisando mas a grande falta dessa gestão foi com os professores substitutos os professores substitutos que não são efetivos porque não tem concurso aí o companheiro coloca muito claro nós queremos o concurso público porque nós queremos ter uma carreira nós queremos ter promoção a função de substituto não pode ser você ser professor substituto permanentemente uma carreira toda de professor substituto e isso acontece porque não tem concurso público primeiro ponto sobre o concurso público nós estamos esperando para março a relação das carências na rede isso atende tanto ao concurso como a incorporação definitiva das suplementações primeiro ponto é esse o segundo ponto que o professor coloca é a respeito dos direitos agora a gente tem a carteira verde e amarela carteira de trabalho azul e aqui em Fortaleza nenhuma carteira a invisível porque não existe nenhuma relação de trabalho com esses professores substitutos a não ser um contrato um contrato esse que também ninguém tem acesso a esse tipo de contrato um contrato que não assegura direitos mas nós estamos na luta os professores substitutos vieram para essas paralisações de 5 e 6 e eles precisam entender que a conquista se dá na organização da classe trabalhadora essa pauta do substituto tem sido permanente na lotação nas férias de janeiro na garantia do recebimento de janeiro e agora na convocação dos professores que encerram o dia 27 e os demais que vão encerrando no decorrer do ano nós estamos na luta com os professores do substituto querendo que todos imediatamente tenham acesso a um concurso público e possam garantir a sua estabilidade no serviço público agora dia 20 tem que estar na rua ninguém pode estar querendo reivindicar um concurso público e não se indignar frente a proposta de reforma administrativa do ministro Guedes do presidente Bolsonaro que acaba com o serviço público que determina que não haverá mais concurso público porque o sonho de todo político é indicar para os cargos é o cabide de empregos então os professores de substituto que tem essas reivindicações que eu comprei apresenta reivindicações oportunas precisa entender que não pode ter nenhum professor de substituto na escola porque o que o ministro está fazendo é acabar com o concurso público então se vai ser ruim para os que estão imagina os que nem sequer tiveram acesso o programa Sindyute presente está sendo transmitido simultaneamente pelo site do Sindyute pelo Facebook pelo Twitter e pelo canal do Youtube e estará disponível após o programa para quem ainda não pode assistir indique aos professores de sua escola e também do seu distrito da sua zonal agora teremos a participação do professor Fábio Maciel que mandou um vídeo com pergunta também meu nome é Fábio Maciel eu sou professor da escola do Nel Rodrigues do Distrito 1 e minha pergunta é como vai ficar a incorporação nas suplementações porque alguns processos já foram dada entrada há mais de um ano e esses processos estão lá parados inclusive o meu e alguns que estão parados certo e não tem uma resposta em relação a isso eu quero saber como vai ficar essa situação de incorporação das suplementações que já já chegou ao final do processo de pedido de incorporação de tempo de serviço e não se tem uma resposta diante disso professora Gardênia nosso grande companheiro Fábio representante de escola tem dado uma excelente contribuição às nossas atividades bom as coisas só andam quando a gente empurra é assim que tem sido ao longo dos anos então na nossa pauta está esse debate que o professor Fábio levanta quinzenalmente nós estamos em reunião com a Secretaria Municipal de Educação e esse deve dar continuidade da nossa pauta é claro que nós vamos reunir todos os esforços toda a nossa capacidade de mobilização de organização para essas questões que são de grande preocupação da nossa categoria o dia 20 é um dia nacional de luta nós estaremos com o bloco da educação Paulo Freire em todo o Brasil em defesa da escola pública pelo novo Fundeb pelo financiamento da educação mas também pela nossa pauta municipal se a gente tem um grande bloco na rua as negociações se aceleram então nós queremos dizer que todas essas questões que foram levantadas hoje no nosso programa que são demandas da categoria estarão incluídas nessa nossa marcha do dia 20 que deve sair ali da praça da imprensa onde nos concentraremos até a secretaria municipal de educação é importante que estejamos em peso parados nas escolas organizando nosso bloco em cada unidade escolar para que estejamos enquanto categoria marchando em defesa das nossas reivindicações sobretudo as que foram levantadas aqui no nosso programa de hoje neste momento tão delicado e decisivo para o nosso país e para quem trabalha na educação o conhecimento qualificado é muito importante com esta compreensão sindiúte realiza de forma constante debates com pensadores e lideranças locais e nacionais sobre as lutas em defesa da educação pública e a democracia em nosso país conheça agora a escola de formação sindiúte escola de formação sindiúte conhecimento compartilhado para a defesa dos direitos dos professores e da democracia no Brasil as escolas de formação do sindiúte são referências para todo o movimento sindical e democrático no Ceará e no Brasil por isso que esses momentos que a gente está junto com os outros eles são muito importantes a gente precisa fortalecer os representantes de escola o governo federal como ele sabe que o movimento sindical são as instituições que tem entre aspas dinheiro para financiar a luta sindical especialmente a luta contra a reforma da previdência então ele é para matar a luta ele mata as nossas instituições nossos diálogos e debates apresentam as informações atuais sobre a educação pública e os desafios para preservarmos nossos direitos também nosso esforço pela valorização profissional dos professores e avanços na democracia em cada escola de nossa cidade e nosso país a escola é uma extraordinária ferramenta de libertação talvez a mais importante entre todos o que a gente tem que ver é a soberania popular o fato de que todo poder emana do povo isso é extremamente importante ninguém pode ir contra isso a educação pública inclusiva crítica e conscientizadora é uma necessidade para reduzirmos as enormes desigualdades sociais e fazermos justiça com maior inclusão social de nossa gente eu vou começar com duas frases a situação do mundo está assim que devemos darmos-nos as mãos porque se não nos dermos as mãos nós vamos engrossar o cortejo daqueles que vão na direção de sua própria sepultura tem uma fase grave tem uma famosa frase que vocês devem ter ouvido face as dificuldades da vida nós temos que manter mais que a fé e mais que o amor a fé a gente pode perder e vive o amor a gente perde e encontra outro a esperança não ou você tem esperança e a alternativa é o suicídio em nosso site você tem acesso aos vídeos fotos e textos de cada escola de formação do Sindioote também pode compartilhar destes preciosos conhecimentos e informações para ampliar seus horizontes e sua cultura acesse www.sindioote.org.br e conheça nossa escola de formação Sindioote A próxima escola de formação Sindioote será no dia 5 de março professora Ana Cristina A nossa escola de formação vai tratar do novo Fundeb do projeto de lei que tramita no congresso nacional e vai tratar do feminismo do feminismo na conjuntura atual é um tema importante numa categoria fundamentalmente de mulheres e nós traremos os melhores nomes nesse debate para contribuir com a nossa formação já me despedindo acho importante o programa acho importante essa audiência ao programa essa participação dos professores querendo deixar bem claro também que nós discutimos na última audiência o relógio de ponto o relógio de ponto é sempre uma medida de constranger os trabalhadores como se os trabalhadores precisassem de um relógio relógio de ponto era bom para o prefeito para pagar o nosso reajuste na data correta que é a nossa data base os professores não terão relógio de ponto porque o relógio de ponto dos professores será o diário eletrônico e os supervisores diretores professores diretores supervisores e orientadores que não tiveram férias tem o direito e se a prefeitura não concedeu que eles trabalharam em janeiro a prefeitura vai ter que pagar dobrado as férias de janeiro para aqueles que já tem ação judicial transitada em julgado e com vitória nossa na justiça professora gardênia baima sua mensagem final também a todos os professores dessa vez nós gostaríamos de pedir a opinião de vocês sobre o nosso programa assim como nós temos incrementado a nossa comunicação através dos grupos das escolas através do nosso instagram do nosso face nós queremos saber de você o que você achou do nosso programa do que foi colocado do que foi debatido a sua opinião é fundamental para que nós possamos construir cada vez mais essa aproximação entre sindicato e escola então dê a sua opinião e até o dia 20 com o nosso bloco mais uma vez na rua o bloco paulo freire em defesa da escola pública gratuita de qualidade socialmente qualificada nosso agradecimento a cada professor e professor que contribuiu para este programa sindiute presente as perguntas por e-mail ou por vídeo mostram como é importante a participação de todos nesta luta coletiva pela valorização da educação pública gratuita democrática crítica inclusiva divulgue os vídeos do programa que estarão disponíveis para quem ainda não assistiu pelo facebook youtube twitter e no próprio site do sindiute até uma nova oportunidade siniute sem fim nador . . . . Obrigado.